O vice-presidente Hamilton Mourão está hoje no Espírito Santo e tem vários compromissos por lá. Quem acompanha essa viagem é o repórter Pablo Mundim. Pablo, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos em um dos principais pontos turísticos de Minha Féria, o Povento da Penha. Construído em 1554, o Povento também é um dos mais antigos do país. E será aqui o primeiro compromisso do vice-presidente Hamilton Mourão na manhã desta quinta-feira. O presidente vai visitar esse santuário, que aliás, ele representa a história do Capixaba e também do Brasil. Logo depois, o vice-presidente participa de um encontro com empresários em Vitória, na capital. Logo aqui, é próximo de Vila Velha e vai receber o prêmio Personalidade de Comércio Exterior Capixaba. Depois, por volta das duas horas da tarde, o vice-presidente Mourão vai se reunir com o governador do estado, Renato Casagrande, no Palácio Fonte Grande, no centro da cidade. No encontro, será apresentado o programa do governo Estado Presente, uma medida, um pacote de medidas sobre segurança pública. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Pablo, pelas suas informações ao vivo. Obrigada, Pablo.